Pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu me chamo Jânio. A nossa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre suporte para ar-condicionado, ou seja, suporte para condensadora de ar-condicionado e espelhos. Eu vou mostrar para vocês quais são os suportes mais usados para ar-condicionado, ou seja, para condensadora de ar-condicionado. Pessoal, o suporte mais usado para ar-condicionado são esses aqui, os mais usados. Esses suportes aqui são acessórios, não vêm acompanhados quando você compra o ar. O suporte mais usado é esse aqui, por exemplo, eu comprei esse aqui da EOS, que são um dos melhores. Esse aqui é 40 cm, esse suporte igual que eu estou mostrando para você. Ele é usado para ar de 7000 até 12000 BTU. Esse suporte aqui tem 40 cm daqui até aqui. Ele é o mais usado, ele é de 40 cm. Esse suporte, ele aguenta ar de 7000 até 12000 BTU. Nós temos esse aqui de 50 cm. Ele é para ar de 12000 até 30000 BTU. Você instala com esse suporte aqui de 50 cm. Nós temos esse tipo de suporte também aqui, que é para ar de 7000 até 12000 BTU. Porém, é para a região litorânea, para a região onde tem maresia, para a região onde tem sal. E aí você utiliza esse tipo de suporte aqui, que é o suporte de plástico. É um suporte que aguenta mais, aguenta a maresia e você vai estar lá e fazer um serviço de qualidade, um serviço de profissional. A Beira Mar, região litorânea, região que tem maresia, você instala com esse suporte aqui de plástico. Aonde você me pergunta, aonde que eu compro esse suporte, você compra em loja de refrigeração. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.